Olha essa daqui. Um cavalo foi encontrado usando tornozeleira eletrônica no Ceará. A ousadia de um criminoso. Moradores viram o equipamento na pata do animal. Chamaram a polícia, claro. A Secretaria de Justiça identificou o verdadeiro dono da tornozeleira, um condenado por tráfico de drogas e assalto, que agora é considerado foragido. Quando for preso novamente, a gente espera que isso seja rápido, o dono da tornozeleira não vai ter mais direito ao regime semiaberto, mas irá para o regime fechado e também não contará com o benefício das saídas temporárias. E a gente espera que, de fato, isso aconteça.